Olá pessoal, bem-vindos a Batistenha. Eu sou o Joselito. E eu sou Iva. Pois bem, olha só, a gente estava tentando fazer esse tour, um tour completo aqui no jardim, na horta da Batistenha, mas a gente fica pensando, não está acabado, não está não está bonito, a gente não terminou de fazer, mas sempre vai ter alguma coisa para fazer no homestead, você sempre vai ter algo que não está completo, alguma terra que você tem que colocar em uma planta, alguma coisa que você tem que fazer, então por isso nós resolvemos fazer assim mesmo, não é? Exatamente. Então nos acompanhe nesse tour completo aqui na Batistenha homestead. Então nós vamos começar o nosso tour aqui no nosso composto, na nossa composteira, eu nunca tinha mostrado para vocês, isso aqui é onde a gente faz o nosso composto, a gente coloca nossos restos de legumes, casca de banana, casca de ovos, mas olha só o que aconteceu esse ano, nós colocamos algumas sementes, com certeza comemos alguma abóbora, mais de uma né, porque aqui tem essa, olha a diferença da folha, e essa daqui, então cresceu aí, eu fui deixando, porque olha só aqui, está começando a aparecer uns brotinhos aí, umas florzinhas, e olha só mais um tomate aqui, esse aqui é um dos tomates que eles chamam de voluntários, porque nasceu aqui, com certeza alguns quilos, ou mesmo a gente, trouxe né, com os restos de legumes lá de dentro de casa, então ela está aqui, enorme aqui na composteira, olha só aqui, olha que coisa linda, nós já temos aqui um frutinho aqui, é outro ali do outro lado, e tem mais alguns, quero mostrar aqui para vocês também, o nosso, olha só, essa aqui é a gente recolhe a água da chuva, se você não viu o vídeo de como fazer, vou colocar aqui para você assistir, a gente tem a torneirinha aqui, e daqui a gente põe água nas nossas plantas aqui, a próxima parada vai ser aqui no, batata, batatinha, batata inglesa, batata inglesa, nós temos aqui, essa variedade aqui, esses quatro são yucangoldo, chamam de yucangoldo, e esse outro aqui é uma batata vermelha, batatinha vermelha, olha só, uma curiosidade que nós descobrimos aqui, eles põem flores, mas olha só, eu nunca tinha visto isso, olha onde deu um frutinho, agora pergunta, isso é batata ou tomate, porque a batata vai nascer aqui embaixo, e eu coloquei aqui um pouco dessa palha, para que o sol não não penetre direto na terra e vá bater nas batatinhas, para que elas não fiquem verdes, e tem outro aqui, olha só, se você é esperto aí, conhecedor de batata, por favor diga para a gente o que está acontecendo aqui, ela já deu algumas flores, mas apareceu esse frutinho aqui, então não sei o que pode estar acontecendo, e olha só, ela está bem sadia, veja como essa aqui é maior, do que essa outra variedade, ela vai descendo aqui, parece que vai fazendo uma escadinha, né? e vamos aqui mais ou menos em setembro, setembro, a gente vai fazer a colheita, espera, se Deus quiser, tem aqui alguns tomates plantados no vaso, já tem alguns frutinhos, olha, aqui já tem algumas florzinhos, isso aí, então vamos seguindo, aqui na nossa varanda, vemos algumas coisas, temos aqui algumas alfaces, alface saindo aí, tomate, esse aqui é um boldo, né? amigo nosso, amigo nosso, me deu, nos deu aqui, nos presenteou com esse boldo, a nossa laranjeira, que vai para dentro de casa no inverno e volta na primavera, né? uma coisa linda, mas até agora não deu nenhum fruto, coitada, né? fica, a gente colocou aqui essas florzinhas, que é a Merry Gold, temos uma outra aqui, esse aí é? esse aqui é o limão, esse é limão e esse é laranja, o que mais que temos aqui? temos alho, esse aqui é, esse aqui é alho poró, não é isso? é, e esse aqui é? alho normal, alho normal, que nós fizemos o experimento, né? de colocar ele na água, para enraizar, não sei, sobreviveram esses aqui, vamos ver, mas daqui a pouco a gente vai tirar para ver o que que nós temos. mas uma coisa eu digo, as folhas do alho são deliciosas na comida, por isso que está pouquinhas folhinhas, porque todo dia vem aqui e tira um ou dois. algumas Merry Golds que a gente plantou aqui, semeou aqui na casca do ovo, e aqui o canteirinho de pallet das ervas da Eva, né? tem aqui, explica para a gente, alecrim, cebolinha, coentro, hortelã, Merigold, porque ela é uma planta companheira, ela repele as praguinhas, olha só que coisa ali, ela fica aqui no cantinho, e aqui a gente tem algumas sementeiras, esse aqui é um Turnip, em português eu não sei o nome dele em português, mas... é um tipo de cenoura, é um tipo de cenoura, ok, parece uma cenoura, aqui alguns feijãozinhos que a gente vai plantar, esse aqui também é um Swiss Chard, isso é para comer as folhas, né? ele não dá nenhum fruto embaixo, mas as folhas que a gente come na salada, e aqui tem o Rabanete, esse Rabanete aqui é o Rabanete mais rápido, diferente daquele que a gente plantou, antes, antes que era o Rabanete melancia, já nasceu bem, aqui embaixo tem algumas coisas pronto, quase pronto para ir para o chão, né? esse aqui é pimentão, um pedaço de melancia, e quiabo, e giló também, não? esse é giló? tem um pedaço de giló aqui, sobrou um, pois é, esse aqui é o nosso berçalho, basicamente é aqui que a gente põe, claro, quando acaba o frio, quando acaba o frio a gente traz de lá de dentro e põe aqui nesse berçalho, então vamos mais para frente, passamos aqui para a cebola, olha só como está a nossa cebola, aqui nós temos um pé de goji belri, e cebolinha, esse aqui é o Rabanete, Rabanete melancia, tem alguns frutinhos aqui, olha só, já está aqui, só que esse aqui nós já colhemos no outro canteiro, na mesma idade desse aqui, se você não viu o vídeo, nós vamos colocar aqui também para você assistir, acompanhar, e ver como é que ficou a diferença de um para o outro, nosso canteiro, de morangos, agora a safra já acabou, a safra de morango, já colhemos bastante, mas ele está aí firme e forte, pode ser que tenha possibilidade de vir outra safra, ele pode ainda florescer, sempre coberto para os esquilos não mexerem, olha aqui nós temos beterrabas, não sei se dá para vocês verem, algumas beterrabas já apontando aí, elas ficam em cima, aqui nós temos cenouras, entre as cenouras tem alguns abanetes, nesse ano nós resolvemos deixar a cenoura, nós não raleamos a cenoura para ver o que, como que vai dar, outro pé de tomate voluntário, nasceu aí do ano passado, eu tinha realmente tomate aí, mais um aqui no balde, olha aqui, os tomatinhos já estão aqui, agora nós vamos aí no nosso beco, abençoado, aqui nós temos uma abóbora, florindo, ainda não tem fruto, tem algumas flores, mas é uma abobrinha branca, e essa aqui também do lado de cá, só tem flor ainda, não tem fruto, aqui nós temos geló, ainda está pequenininho, de novo, do lado de cá nós temos berinjelas, também já está florindo, plantado no vaso, e aqui nós temos pepino, pepino também está começando a ter frutinho, nós já colhemos um pepino aqui, não sei se vocês viram, nós colocamos foi no Facebook, nós colocamos no Instagram, no Facebook, então se vocês podem acompanhar por lá também, olha só essa berinjela, mais berinjela, tudo florindo também, daqui a pouco nós vamos ter frutinhos, dá para mostrar que o fruto dessa aqui já está, já dá para ver, que aqui dentro tem uma berinjela, está crescendo, está crescendo, aqui mais florzinhas, cheio de florzinhas, aqui entre as duas berinjelas, nós plantamos o poentro, aqui nós temos o quiabo, esse quiabo é o quiabo normal, verdinho que já está plantando, olha, o quiabinho aí, até o pequenininho já está plantando, não sei, talvez porque está muito quente, mais gelózinhas, geló também, geló, essa aqui é uma couve, essa couve, as lagartinhas estão comendo ela, mas a gente não está se preocupando muito com ela não, porque tem um coelhinho aqui também, ajuda a comer um pouquinho, então a gente não está colocando remedinho nela não, né, só na geló, onde a gente está colhendo, depois vou mostrar para vocês as outras, aqui também tem mais quiabo, os quiabinhos estão aqui, olha amor, que bonitinho, olha, tão pequenininho e já está no quiabo, talvez pela temperatura, e outra, berinjela, essas berinjelas, são todas as berinjelas roxinhas, e o sol aqui está de rachar, por isso estou usando até um chapéu, de tão quente que está, nós estamos mais ou menos com 80, 85 graus Fahrenheit, olha que lindo isso aqui, nossas batatas doces, olha que coisa linda, elas já estão bem, tem bastante folhagem, olha só, está subindo aqui já na, na treliça, muito bonito, então elas estão se dando bem aí, esperamos uma coelheta, muito boa, aqui nós temos, uma das minhas frutas favoritas, depois da jabuticaba, a primeira jabuticaba, a gente não tem como plantar jabuticaba, então nós plantamos figo, esse é um figo roxo, os frutinhos já estão aqui também, dá para ver? deixa eu ver aqui, aham, frutinhos aqui, aqui, aqui por baixo também, olha esse aqui ó, bem maior né, então parece que a produção de figo vai ser boa, vai ser boa, olha aqui nós temos uma fontezinha, que a gente senta aqui, para tomar um cafezinho, às vezes para tomar um vinho em frente a, um foguinho aqui, e põe um quaiapit né, uma larilhazinha, e fica aqui tomando nosso vinhozinho, nosso cafezinho, aqui nós temos outro pé de figo, alguns moranguinhos voluntários também, nasceram sozinhos, esse aqui é outro tipo de batata doce, mais duas batatas doces, está bem desenvolvida também, vai começar a subir, e aqui nós temos uns, tomates, tomates e pimentões, esse aqui é o nosso cantinho dos tomates, os tomateiros, olha só, florindo, saudável, aqui nós temos já alguns frutinhos, olha só, estão se desenvolvendo bem, essa aqui é a mesma variedade, aquela variedade que eu encontrei na universidade, aqui em New Jersey mesmo, tem esse aqui que é o Roma, tomate Roma, e esse aqui é um tomate, olha só aqui, olha, você sempre tem que estar passeando, para você tirar esse chupãozinho aqui, olha, para que a sua planta cresça, se você deixar aqui, ela vai levar energia para esse chupãozinho aqui, e não vai crescer, então, olha só, o pimentãozinho já está florindo, então estamos indo, apesar do calor, tem feito um calor excessivo, e por que a gente precisa tirar as folhinhas, tudo debaixo dos pezinhos de tomate? para que ela não fique direto, em contato direto com o solo, né, a gente já falou isso no vídeo anterior, a respeito dos tomates, vou colocar aqui para você, nos acompanhar, como nós fizemos essa poda, porque, e sempre que você colocar água, coloque a água no pezinho dele, não coloque a água por cima, e faça de tudo para que a água não suba, não daquele splash, para que não bata na folha, porque aí pode contaminar a folha, e ela começa a ficar amarela, e pode danificar a sua planta, mas, graças a Deus, estão saudáveis, vamos aqui, olha as minhas florzinhas, como elas estão lindas, olha, são lindas, não é? Gente, eu sou apaixonada com florzinhas, então, aqui é o lugar onde nós guardamos as ferramentas, do jardim e tudo, aqui nós chamamos essa casinha aqui, de? Shed, é o Shed, aqui nós temos um, esse aqui é um, um mirtilo, ele não, não cresceu até agora, né? já foi plantado ano passado, esse livro, já está aqui quase abrindo, né? florescendo, esse aqui é uma moreira, não é? Não, é uma framboesa, é um raspberry, é uma framboesa, framboesa, plantamos o, esse ano, esse ano, não é? e aqui é a nossa barreira, nossa uva, tem alguns cachinhos, deixa eu ver se eu consigo pegar algum cachinho, para mostrar para vocês, olha aqui, aqui, olha que bonitinho esse, deixa eu ver se eu consigo pegar, é que eu sou baixinha, sabe gente? esse tem um mais baixinho aqui, esse aqui, são todos altos, esse aqui, é o manjericão, olha como está bonito, você toca nele, você já começa a sentir aquele cheiro, já está no ponto de colher, para a gente fazer um molho, molho pesto, está muito bonito, e aromático, aqui atrás, nós temos uma, uns hibiscos, né? que já também estão, quase florindo, olha, esse aqui, ele está no, como falo, no hospital, está sendo tratado aqui, nós também compramos ele, numa promoção, por um dólar, o preço dele normal, era 30 dólares, nós compramos ele, por um dólar, acho que alguém esqueceu, de colocar água, e ele estava meio murcho, então nós trouxemos, e agora olha só, eles já estão, estamos tratando, mais ovinhas, tem uns cachinhos aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar, esses cachinhos de uva, agora sim, peguei um cachinho, ok, aqui nós temos, um outro pallet, né? com, eee, olha o Joselita, ali na janela, sabe que eu gosto, de janelas velhas, né? ainda tem um plano, de fazer, um greenhouse, só de, janelas, então, vamos ver, vai mais manjericão aqui, vocês lembram que a gente, plantou aqui, morangos, né? só que os esquilos, parece que eles não gostam muito, de manjericão, então, eu resolvi plantar, para que eles deixem, eles deixaram esses aqui, olha só, estão verdinhos, aqui embaixo, então, mais um pallet, utilizando o pallet, mais morango, que dá até, olha como morango, não tem lugar, olha só, já está, está no meio da, pedra, já tirei aqui, vocês lembram, do jeito que a gente fez, vou colocar aqui, se você não viu ainda, vou colocar para você assistir, nós tiramos aqui, algumas mudas, colocamos lá, mas olha como já está, mas é porque o morango, ele não gosta de muito sol, para você ver, está quente aqui, porém, tem a sombra da uva, né? e aí, ele fica tranquilinho, mas eu vou aproveitar, para mostrar para vocês, uma coisa que está aqui, aqui, que são, as nossas, as nossas, cebolas, que nós colhemos, olha só, estão aqui, na primeira fase, para secar, para vocês verem, já tem, ó, já está, secando, as primeiras folhinhas, olha só, ele vai ficar aqui, por uma semana, depois, nós vamos mudar, para uma outra, tela, para continuar, secando, se você não viu, o vídeo da cebola, nós vamos colocar aqui, para vocês assistirem, os vídeos da colheita, da cebola, tá bom? Pois bem, vamos continuar, aqui nós temos as folhas, tem uma aberta aqui, é uma das minhas favoritas, vocês sabem, que eu sou apaixonada, com amarelo, olha, muito linda, todas essas aqui, vão abrir, olha esses botãozinhos, aqui, então, nós temos esse, esse jardim, aqui, um capim, um decorativo, um capim ornamental, ele volta todo ano, é um perene, tem um monte de lenhas também, precisam ser rachadas, é, tem umas lenhas aqui, para ser rachadas, para usar no, no fogão, no wood stove, e, fazer, haja tempo, para a gente fazer, essas coisas, e vamos aqui, então, para o nosso, outro canteirinho, aqui, de, esse canteirinho, aqui, a gente tem, deixa eu abrir, aqui, tem que ficar assim, gente, fechadinho, senão, os esquilos, e outros animais, já viu, atacam as suas, suas plantas, mas olha só, mostrar para vocês aqui, olha, que coisa linda, que coisa linda, coisa mais linda, deixa eu ver, deixa eu ver dentro, essa é uma, é uma, uma abobrinha, não, um zucchini, não, esse não é zucchini, esse é um squash, então, é uma abobrinha amarelinha, ok, então temos outra aqui, já tem uma, nascendo aqui, esse aqui, é mais uma que vai, não, essa abóbora, também, ela tem, a flor fêmea, né, e a flor macho, a única que produz fruto, é, a flor fêmea, é, esse aqui, por exemplo, é um macho, olha só, comprido assim, já, não vai dar fruto nenhum, mas essas flores, também, nós podemos comer, viu gente, dá para fazê-las recheadas, que ficam uma delícia, então, deixa eu fechar aqui, os nossos, amigos, olha, esse primeiro aqui, são as, curvas de, bruxela, se você, não sei se dá para ver, já está formando as bolinhas aqui, no paule, dá para ver? não, está naquela dali, está vendo aqui as bolinhas? ah, ok, aqui dentro, não é isso? essas são as, aquelas bolinhas da curva de bruxela, e lá atrás, né, nós temos a, couve de manteiga, normal, então, essa aí é a couve normal, essa é que nós cuidamos, para que, o coelhinho não venha comer, uma delícia, que mais que temos aqui? aqui nós temos, rabanetes, rabanetes, que nós, esse é o rabanete, melancia, né, esse nós já também, fizemos uma colheita, né, já, já colhemos, e nós vamos colocar o vídeo aqui, para você assistir, né, e aí, você gostou desse rabanete, Joselito? é uma delícia, é, mais adocicado, né, tem um saborzinho, mais suave, e feito, tipo em conserva, então, uma delícia, para comer com a salada, depois a gente vai mostrar para vocês, um pouco da conserva, que a gente fez, e esse aqui é, kel, chama kel, não sei, eu acho que em português, deve ser kel também, não tenho certeza, é, você pode comer ele, como couve também, parece assim, do jeito que você faz a couve, mas a gente come na salada, e pode, pode fazer uma coisa bem legal com ele, você pode botar um pouquinho de azeite, sal, e colocar no forno, para assar, e fica, chips, então ele é para fazer, refogado, refogado, é, como se fosse a couve, não é esse? mas, eu gosto dele cru também, na salada, mais uma abobrinha aqui, esse ano a gente tem, bastante abobrinhas, e aquele ali, o que é aquele ali? aquele ali, é uma abóbora também, é uma abóbora que, um amigo meu, trouxe uma semente do Brasil, ele chama abóbora menina, então, eu coloquei essa gaiola aqui, que eu encontrei, para os esquilos, não mexerem, até que ela crescer, aqui em casa, tem muitos passarinhos, sabe gente, mas nenhum, fica em gaiola, eles ficam todos, soltinhos por aí, pessoal, aqui nós temos mais um, tomate, voluntário, olha só, já tem uns frutinhos, está florindo, ele nasceu aqui, provavelmente, o esquilo, trouxe, algum tomate, de algum lugar, e soltou por aqui, e você sabe, que o tomate, ele, na sua essência, no início, ele não era assim, todo bonitinho, para cima, igual a gente põe, ele nascia, e ali, as ramas, se espalham pelo chão, então, ele dá, nessas juntas assim, supostamente, ele dá raízes, se você deixar, então, esse aqui ficou, mas agora, eu já levantei, coloquei ele aqui, para cima, para cima, então, e temos também, um milho, olha só, eu já tentei, plantar milho, ano passado, não funcionou muito bem, mas esse aqui, está bonito, vamos ver, o que vai dar, e aqui, é o lugar, onde os nossos, passarinhos, os nossos, passarinhos, comem, aqui, eles, bebem, bebem água, tomam banho, então, estou mostrando, os passarinhos, agora? sim, estou aqui, mostrando, os nossos, lugares, onde os passarinhos, se divertem, agora, olha só, o que eu tenho aqui, isso, é, cidreira, gente, olha, uma cidreira, aqui, uma pessoa, me deu, e ela, eu plantei aqui, o ano passado, depois, não vi mais nada, porque chegou o inverno, e agora, ela está assim, olha só, voltou, e está grande, aqui, então, agora, vamos para as nossas, flores, olha só, esses, são lírios, são os nossos, lírios, eles vêm, todo ano, olha só, que coisa linda, laranjinha, e aqui embaixo, nós temos, samambaias, duas, essas florzinhas aqui, olha só, nós também, resgatamos, lá da floricultura, estava, estava por um dólar, cada um, estava morrendo também, nossa, essa samambaia aqui, está linda, e temos aqui, os nossos, e essa, essa aqui, chama, aqui, é o, tipo, o olho, preto da Susan, black eyes Susan, e, tem algumas raipendas, no chão, olha só, como ela está, porque, o calor, está enorme, então, girassol, essa daqui, é um girassol, quando eu comprei, de falar, estava escrito, girassol, falso, mas, muito linda, amarelinha, adivinha, porque, amarelinha, amarelinha, porque a Iva, gosta muito, de amarelinha, e olha só, também, não pode faltar, polinizador, para sua, o seu, quintal, para sua horta, e essas aqui, são as, margaridas, nós plantamos, esse jardim, que o ano, o ano passado, e agora, ele está aqui, no seu, pleno vapor, olha só, que coisa linda, olha só, que coisa maravilhosa, desse lado, aqui também, nós temos, mais, margaridas, e, sunflowers, e, sunflowers, girassóis, e, é isso, olha só, esse, esse, banquinho aqui, é, parte de uma cama, cabeceira, da cama, que a gente, transformou, em banquinho, para embelezar, um pouco, nosso, jardim, que é isso, que você está tomando, aí amor, cambucha, olha só, se você não viu, o vídeo da cambucha, muito bom para a sua saúde, você vai colocar aqui, né amor, para o pessoal assistir, essa aqui, essa aqui é minha favorita, mirtilo, com gengibre, pessoal, olha só, vale muito a pena, plantar, fazer uma horta, fazer um jardim, se você tem um espaço, fazer um jardim maior, se você não tem um espaço, plantar em vasos, plantar em contenhas, né, é muito gratificante, se você acha, que você não tem jeito, para plantar, começa plantando uma coisa, que vai fazer bem, aos seus olhos, que você gosta, como flores, como rosas, olha só, essas margaridas, olha só, que coisa linda, então você, você vai ter o prazer, de ir no seu, no seu quintal, ou na sua, varanda, e vai observar, essas coisas lindas, que Deus fez para a gente, e vai começar a tomar gosto, pela coisa, depois você vai começar a plantar, umas ervas, né, umas ervas, na janela, perto, na sua cozinha, perto da janela, e, gente, começa de algum ponto, né, esse aqui é, esse aqui é o interessante, é você começar. É, porque o amor, pela plantação, vai crescendo, você planta, você colhe, é tão bom, tão agradável, que você imaginar, que você plantou, aquele tomate, que você vai comer na sua salada, foi você, que plantou, você colheu, você sabe, que é orgânico, que não tem nenhum químico, é uma maravilha, e o sabor é outro, não é? Com certeza. Então vai correndo, plantar uma horta, vai correndo, plantar uma flor, é, a gente brinca, mas é isso mesmo, a gente começa, começa de algum ponto, né, então é isso, que a gente queria mostrar, compartilhar com vocês, porque não adianta nada, a gente ter isso aqui, e ficar só para a gente, não é? A gente tem que compartilhar, essas coisas, maravilhosas de Deus, não é? Porque, gente, é só Deus mesmo, que faz essas coisas lindas, assim. Então fica aí a dica, e fica aí, para você olhar, para você assistir, para você começar a se empolgar, a plantar uma horta, a plantar uma flor, então, é isso, que a gente queria falar, muito obrigado, por nos acompanhar aqui, no Batistinha Homestead, é sempre um prazer, estar aqui, mostrando as coisas, para você, por nós, nós ficaríamos aqui, o dia todo, nesse jardim, tomando, cuidando, mas, no momento, a gente ainda tem outros, afazeres, outras coisas e tal, mas sempre que a gente pode, nós estamos aqui. Então, muito obrigado, por nos acompanhar, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, dê o seu like, aí para a gente, compartilhe os nossos vídeos, deixe os seus comentários, nós amamos ler os comentários de vocês, um comentário, faz muita diferença, porque a gente sabe, se você está gostando ou não, do que a gente está fazendo, nos dá mais, incentivo, de trazer novos vídeos para vocês, porque é tão bom, quando a gente vê, alguém fala, aí agora, depois que comecei a assistir vocês, nós estamos plantando batatas, novos, exato, é muito gratificante, então, muito obrigado, de coração, eu sou o Juselito, e eu sou a Iva, e até a próxima.